Eu vou lá, Lula, Lula Queridas companheiras e queridos companheiros Vocês vão perceber que a minha voz está muito fragilizada Porque eu estou tentando fazer um tratamento das minhas cordas vocais Eu vou aprender com os artistas, com os cantores que tratar das cordas vocais é essencial para alguém que vive da sua voz. Eu não sei se for por conta de uma gripe, eu estou tentando fazer treinamento com fonoaudióloga, a Jange até me ajudando, e eu preparei um discurso por escrito, porque eu preciso falar pausadamente e não deixar me empolgar, porque ontem eu fui em uma reunião com o PT, era para falar dez minutos, eu falei uma hora e vinte e seis minutos, e eu então, com o discurso por escrito, eu vou controlar meu tempo. Eu queria dizer para vocês que eu não poderia fechar o ano sem vir ao Rio de Janeiro, fazer um agradecimento aos artistas cariocas representando todos os artistas brasileiros, porque eu teria que fazer em São Paulo, em Pernambuco, em Minas Gerais, na Bahia, mas eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que o Rio de Janeiro representa, do ponto de vista cultural, grande parte da cultura do nosso imenso 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Eu não tenho palavra para agradecer a vocês, não tenho. Eu não imaginava que, quando eu fosse para a política federal, eu fosse ter a solidariedade que vocês dedicaram a mim. Eu, sinceramente, se ganhasse todo o dinheiro de todos os fundos de investimento nesse mundo, que são trilhões, e tivesse que mensurar financeiramente o pagamento do agradecimento que eu tenho a vocês, o dinheiro não pagaria. Só o amor e muito carinho é capaz de retribuir os agradecimentos que eu tenho a vocês. Muito obrigado de coração aos artistas e ao povo brasileiro e ao povo do Rio de Janeiro. Eu vou, então, tentar ler de forma pausada, porque também tem uma coisa, tem muitos jornalistas aí, não sei se jornalistas neutros, não sei se jornalistas contra, a favor, eu sei que tem poucos. E eu vou tentar fazer questão de ler para as pessoas não deturparem cada palavra que eu falo, porque daqui a pouco vão dizer que eu sou o pai do Leonardo DiCaprio. Porque esse país é engraçado, esse país é engraçado, esse país tem o único astronauta que foi para a Lua, que foi para o espaço, que é ministro de tecnologia, que poderia alertar o presidente que a Terra não é plana, é redonda. Mas ele me parece que não tem coragem de enfrentar o tal da Terra plana. Então, eu vou tentar de forma muito cuidadosa ler aqui. Quero agradecer a presença da imprensa. Eu estou vendo muita imprensa aqui. Eu nem sei qual é a razão, não sei se falaram mal de mim hoje, mas eu quero agradecer a participação da imprensa e queria começar prestando solidariedade a um companheiro que ontem foi denunciado e foi dado ordem de prisão para ele, que é o nosso companheiro, ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que foi acusado por uma delação. Eu até prova em contrário tenho certeza que ele é inocente, que prove que ele é culpado não por um delator pelas provas e pelos autos do processo. E não precisaria comunicar a Interpol. Deveria esperar ele voltar para o Brasil, fazer um julgamento decente e justo e se provar que ele ou qualquer um de nós é culpado que se prenda. Mas antes de você fazer um processo justo, não é correto o que fizeram com ele e eu quero dizer aos companheiros do PSB, aliás, Gleice, eu quero te parabenizar porque a nota do PT foi uma aula de democracia e de solidariedade que você fez aos políticos brasileiros. Nós precisamos aprender a não aceitar as acusações levianas. Esse país, historicamente, tem muitos problemas. eu queria no final dizer uma coisa para vocês porque a história do Brasil é uma história de pouco tempo de democracia e de muito tempo de escravidão e de muito tempo de ditadura. a nossa democracia ela é muito nova muito incipiente e nós precisamos cuidar disso com muito carinho porque a negação da política levou a gente a ter um presidente da espécie do Bolsonaro. Eu não o conheço pessoalmente acho que ele nunca fez um discurso contra o meu governo favorável nunca mas ele era uma figura tão inexpressiva que somente no momento histórico em que a mentira tem prevalência sobre a verdade é possível eleger uma figura grotesca como ele para ser presidente da república deste país. não é é grotesca politicamente a falta de compreensão deles sobre os verdadeiros problemas do país é muito sério mas também é triste a gente provar que tem muita gente nesse país que ainda prefere acreditar na sordidez de uma mentira do que na verdade nua e crua que exige mais competência mais maturidade mais compreensão e mais seriedade por isso por isso companheiros e companheiras eu queria dizer para vocês que a minha eterna gratidão aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura dos mais famosos aos mais anônimos e aos intelectuais comprometidos com a construção de um Brasil melhor que novamente emprestaram sua arte e seu ofício a uma causa justa como tantas vezes em nossa história tenho consciência de que a luta de vocês não foi só pela minha liberdade ou pela liberdade do Lula a luta de vocês foi e será sempre pela liberdade esta palavra que na definição da Cecília Meirelles abre aspas o sonho humano alimenta e não há ninguém que explique e ninguém que não entenda fecha aspas a democracia a democracia tem uma dívida impagável com os artistas deste país foi testemunha da resistência de vocês da ditadura implantada pelo golpe civil e militar de 64 e ao famigerado AI-5 que o atual governo volta e meia fala em ressuscitar estivemos juntos nas inesquecíveis campanhas pela amnistia e pelas diretas já juntamos nossas forças na tentativa de barrar o golpe contra a nossa querida presidente Dilma todos e todas vocês lutaram um bom combate mas eu quero destacar o nome de uma artista que fez do seu canto o canto do povo brasileiro e que certamente estaria agora aqui conosco como sempre esteve quando foi preciso a nossa querida saudosa e amada Bete Carvalho eu hoje acompanho com imensa admiração a luta cotidiana de vocês contra a ascensão do fascismo no Brasil toda luta tem um preço e vocês estão pagando caro com a extinção do Ministério da Cultura que haveremos de recriar a redução brutal a redução brutal dos recursos para a área a destruição de programas que tornaram a cultura acessível as mais diversas camadas da população brasileira e a volta da censura esse monstro que julgávamos extinto no nosso país doze meses de posse doze meses depois da posse já se pode dizer que esse governo tenta colocar em prática um projeto de destruição da rica e diversificada da cultura brasileira o Fábio Porchat disse recentemente que Bolsonaro não governa ele se vinga estejam certos de que a tentativa de desmonte da cultura promovida pelo atual governo é em primeiro lugar uma vingança contra cada uma e cada um de vocês que ousaram cantar escrever ensinar filmar filmar grafitar e dançar e gritar ele não 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 é é também a vingança contra tudo que a cultura representa para o ser humano e que é justamente o que esse governo mais odeia e mais teme cultura é vida e o atual governo vive de promover a morte com a insistência de colocar armas de fogo nas mãos da população a liberação indiscriminada de agrotóxico ou incentiva a devastação do meio ambiente o desemprego que leva milhões de pessoas ao desespero a naturalização do assassinato de mulheres negras indígenas e lgbt e temos como maior símbolo a nossa querida e saudosa marielle cultura é libertação e o governo bolsonaro é contra todas as formas de liberdade inclusive de pensamento e de expressão a liberdade que esse governo defende é a liberdade para os milionários ficarem cada vez mais ricos com a retirada dos direitos dos trabalhadores e a destruição da presidência social a liberdade que esse governo defende é a liberdade do extermínio da juventude negra que o Moro tentou legalizar sob o pomposo nome de excludente de licitude mas que nada mais é do que a licença para escolher o alvo de acordo com o endereço e a cor da pele só o arraigado racismo institucional brasileiro o mais profundo desprezo pelas vidas negras e a criminalização da cultura da periferia pode explicar o massacre de nove jovens que saíram de suas casas para se divertir num baile funk em Paraisópolis e de tantos outros moços e moças que são mortos diariamente também nas comunidades do Rio de Janeiro e de todas as cidades brasileiras esse país carrega em seu passado a vergonha de ter um dia criminalizado o samba e a capoeira que eram tratados como caso de polícia da mesma forma que hoje criminaliza expressões artísticas populares como o funk e o grafite a elite brasileira sempre deu as cortas da imensa riqueza cultural que brotou e continua brotando das periferias deste país ignorou o quanto pôde a genialidade de Cartola dona Ivone Lara Elza Soares Lia de Itamaracá de Clementine Carolina de Jesus recusa-se a ouvir as novas vozes sobretudo negras de indignação e afirmação que hoje se manifestam no ritmo do rap e da poesia dos islãs que se consolidam pelo país afora nós ao contrário sempre acreditamos e investimos na diversidade cultural brasileira tive a honra de contar com dois ministros da estatura de Gilberto Gil e Júlia Ferreira enxergamos a cultura sempre em três dimensões como o direito de todos os brasileiros e brasileiras como promotora do desenvolvimento social e econômico e como expressão da rica e diversa identidade brasileira assumimos o compromisso e cumprimos de combater a exclusão cultural de milhões de brasileiros e brasileiras garantimos a participação de artistas gestores produtores e sociedade na formação e gestão das políticas para a cultura nunca pedimos atestado ideológico a nenhuma artista multiplicamos multiplicamos por cinco o orçamento da pasta que era de apenas 770 milhões em 2003 e chegou a 4 bilhões em 2015 criamos o programa cultura viva que reconheceu e investiu em cerca de 4.500 pontos de cultura apoiando as mais diversas expressões artísticas fossem nas periferias dos grandes centros ou nas distantes comunidades indígenas e quilombolas criamos criamos o sistema nacional de cultura a partir da articulação do governo federal com estados e municípios para a construção de planos conselhos conferências e fundos de cultura criamos o plano nacional do livro e leitura implementando ações como a formação de mediadores de leitura e a instalação de bibliotecas públicas em cada município brasileiro criamos o Ibram para cuidar dos museus fizemos o parque das cidades históricas para defender o patrimônio histórico nacional criamos o Vale Cultura para que o trabalhador tivesse o direito de alimentar também o seu espírito comprando livros e ingressos para cinema teatros e shows entre outros bens culturais porque como diz a canção do distanço a gente não quer só comida a gente quer comida diversão e arte criamos uma política eficiente e vitoriosa para o audiovisual brasileiro apoiando desde a produção até a exibição de filmes para cinema e séries para televisão contando histórias do Brasil para o mundo e gerando milhares de empregos financiamos nada menos que 306 longa-metrages e 433 séries ou telefilmes promovemos o talento e a cultura do nosso país sem qualquer tipo de censura ou análise ideológica aliás quem mais se beneficiou desses mecanismos de incentivo ao audiovisual foi a Globo sem jamais reconhecer que foram criados nos governos do Partido dos Trabalhadores Hoje o audiovisual sofre com o descaso desse governo o invencível talento de nossos realizadores e realizadoras continua produzindo boas notícias como o reconhecimento internacional de a vida invisível o sucesso de Bacurau no Brasil e no exterior e mais recentemente e mais recentemente a pré-seleção de democracia em vertige para o Oscar de melhor documentário mas milhares de trabalhadores e trabalhadoras altamente especializados são vítimas da tentativa de desmonte de um setor vital para a economia para a construção da identidade brasileira inimigo da diversidade o atual governo tenta censurar a produção e a veiculação de obras cujas temáticas não estejam de acordo com o conservadorismo hipócrita que eles pregam inventa toda sorte de dificuldade para o lançamento do filme Marighella que conta um importante capítulo da nossa história e até hoje não conseguiu estrear em seu próprio país eu não sei qual é o problema total do filme Marighella mas quem tiver contato com o Wagner Moura tem que dizer para ele não espera muito se não permitir a exibição no cinema vamos exibir o filme em praças públicas nesse país inteiro manda arrancar cartaz dos filmes brasileiros da sede da Ancine numa absurda demonstração de ódio contra as obras de arte que o nosso cinema produziu ao longo de sua história chega ao cúmulo de insultar uma das maiores artísticas que esse país já produziu ignorando o fato de que a Fernanda Montenegro olhando 30 segundos para uma câmara fez muito mais pelo Brasil do que o Bolsonaro em 30 anos sentado na cadeira de deputado cobrindo cobrindo mais uma vez o país de vergonha aos olhos do mundo Bolsonaro tomou a inacreditável decisão de não assinar junto com o presidente de Portugal o diploma concedido a Chico Buarque agraciado com o Premo Camões o mais importante reconhecimento dado a um autor de língua portuguesa não satisfeito na sua ânsia de ferir a alma do povo brasileiro disparou ofensas contra algum de nossos artistas mais queridos a exemplo de Caetano Veloso Gilberto Gil Martinho da Vila e tantos outros atitudes autoritárias como essas não deixam dúvidas de que este é o governo do acesso bota para cuidar da cultura os inimigos da cultura para cuidar do meio ambiente os inimigos do meio ambiente para cuidar das relações exteriores os inimigos da diplomacia para cuidar da educação os inimigos da educação sobretudo das universidades essas extraordinárias e inesgotáveis fontes geradoras de conhecimento bota bota machistas para cuidar das políticas para as mulheres e racistas para comandar a fundação que tem como objetivo promover os valores culturais sociais e econômicos decorrente da influência negra na formação da sociedade brasileira instituições caras da nossa memória como a casa do Rio Barbosa um patrimônio nacional com 90 anos de história são entregues a representantes da direita mais atrasada e fundamentalista que o Brasil já conheceu eles são inimigos de tudo o que há de bom neste país eles só são amigos deles mesmos ou nem isso porque não paro de brigar entre si um xingando o outro um denunciando a salcatrua do outro o ódio que eles sentem pelo povo brasileiro fez com que eu passasse 580 dias encarcerado numa prisão política por crime que até o meu mais serrenho adversário sabe que eu não cometi nesses quase 600 dias senti sentir na pele a importância da cultura na vida de um ser humano eu renovava minhas forças ouvindo o bom dia o boa tarde o boa noite presidente Lula que os companheiros e companheiras da virgina Lula livre entoavam todo santo dia mas mas havia os momentos de silêncio e o silêncio como ensina Guimarães Rosa é a gente mesmo demais e o silêncio na prisão ecoa ainda com mais força dentro da gente eu lia lia para espantar o silêncio e a solidão lia para aprender para adquirir novos conhecimentos para sair de lá melhor do que entrei eu li para ser livre porque quando você voa nas asas de um livro quando você tem nas mãos uma arma tão poderosa quanto uma obra de arte não existe grade nem parede que possa te prender quero que vocês saibam que estarei sempre ao lado de vocês eu me sinto parte da valente resistência de vocês cineastas músicos dramaturgos artistas plásticos escritores atores e atrizes pessoas de todas as artes sustentam contra essa verdadeira arquitetura de destruição é preciso lembrar que a censura importa pelo atual governo não é apenas a cultura é também ao conhecimento o que explica o permanente ataque às universidades é uma censura à ciência como ficou explícito na demissão do presidente do INPE Ricardo Galvão que demonstrou com base em dados sólidos o crescimento acentuado do desmatamento da Amazônia aproveito para parabenizar o Ricardo Galvão que na semana passada foi eleito pela revista britântica Naturi uma das dez pessoas que mais se destacaram na área da ciência em todo o mundo portanto não se entregue não abaixe a cabeça não desanime estamos juntos um país que deu ao mundo o samba o cinema novo a bossa nova a tropicália o teatro do oprimido e a arquitetura de Nier Maia não ficará jamais dos joelhos para ninguém como na Alemanha nazista querem destruir o Brasil começando pela cultura não permitiremos vamos resistir como já resistimos a outros pesadelos estou de mão dadas com vocês para defendermos juntos o legado da música do cinema do teatro da literatura de todas as expressões artísticas desse país antes de concluir quero fazer um agradecimento especial aos intelectuais brasileiros homenageando um dos maiores pensadores que esse país já teve e que é hoje revolucionário no mundo inteiro o nosso querido Paulo Freire eu a única a única compreensão que eu tenho do presidente ter chamado Paulo Freire de energúmino é que ele não sabe o que é energúmino ele não deve saber então portanto passem uma mensagem para ele explicando o que é energúmino ele pedir desculpa pública à história do Brasil Paulo Freire nos deixou há muito tempo mas suas ideias revolucionárias e amorosas para a educação e a construção de um mundo melhor continuam iluminando nossos caminhos e tirando o sono daqueles que em pleno século 21 ainda acredita que a terra é plana contra o ódio à arte e ao conhecimento nós estamos armados com a luz da civilização estou seguro minhas queridas companheiras e meus queridos companheiros meus queridos amigos que mais uma vez nós venceremos eu quero que vocês saibam que a minha dívida com vocês é eterna e nada nada me fará mudar de comportamento e eu queria terminar dizendo para vocês que quando eu resolvi me entregar à política federal eu tinha um compromisso se eu tivesse saído do Brasil se eu tivesse aceitado para uma embaixada se eu tivesse ido para um país amigo eu teria sido tratado nas manchetes de jornais como fugitivo ou como culpado ou como se eu tivesse com medo eu tomei a decisão contra a vontade de muitos companheiros de ir para a política federal porque eu precisava provar que o Moro não era um juiz era um mentiroso que tinha compromissos políticos e por isso precisava me condenar eu tinha que provar que se tem alguém nesse país capaz de montar quadrilha é o Dallaiol chefiando a força tarefa da Lava Jato lá em Curitiba e eu só poderia provar se eu estivesse lá quando eu falei que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade é porque insinuaram que eu poderia ser solto pela progressão da pena desde que eu fosse para minha casa e colocasse uma tonozeleira eu disse duas coisas a minha casa não é prisão eu só vou lá para lá livre e eu não só pombo o correio para colocar tonozeleira na minha canela se alguém se alguém tem que ter tonozeleira é quem mentiu quando eu fui prestar o primeiro depoimento eu disse ao Moro você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais ele deveria não ter aceito a acusação do Dallaiol do PowerPoint que agora foi negado a tese do quadrilhão absorvendo eu e a Dilma e o PowerPoint é o que criou a tese do mensalão a tese do quadrilhão então quando o juiz decretou a negação do quadrilhão ele deveria ter mandado prender o Dallaiol por ter mentido descaradamente ao povo brasileiro e ter tentado montar uma quadrilha criando uma fundação pegando 2 bilhões e meio da Petrobras e nós estamos descobrindo o dinheiro que eles tentaram pegar com outras relações para criar um fundo que eu acho que era até um fundo partidário porque ele sonhava ser candidato a senador o Moro quando me condenou eu fiquei esperando qual era o crime que eu tinha cometido e na sentença dele ele diz que o crime que eu cometi foi na verdade um ato sabe um ato indeterminado ou seja ele não sabia qual era o crime por isso eu fui para a Polícia Federal porque eu queria provar de lá de dentro quem era que era culpado nesse país e nós estamos avançando ainda não chegamos lá porque a Rede Globo não deu uma notícia agora da Intercept a não ser para falar a defesa do Faustão e a não ser para defender o Roberto Davila que fez campanha para arrecadar dinheiro de forma lista para o filme Lula, o Filho do Brasil eu sinceramente não guardo mágoa mas eu sou um cara que tenho mais de 200 horas de jornal nacional me denunciando tenho mais de 100 capas de revistas me denunciando tenho mais de mil páginas de primeira página de capas de jornais me denunciando tenho milhares de Globo SBT Record Bandeirante rádio pelo Brasil inteiro e eu vou dizer uma coisa a bronca deles comigo é porque a maioria dos políticos não aguenta uma capa da veja a grande maioria da classe política não aguenta um minuto no jornal nacional não aguenta 30 segundos no Bom Dia porque no Brasil quando o político tem um rabo preso que ele é denunciado ele usa a seguinte tática é melhor submergir ou seja é melhor se esconder mas quando a gente é inocente quando a gente é resultado da educação de uma mulher analfabeta que me pariu e que me educou para ter caráter e dignidade um homem inocente não baixa a cabeça por nada nesse mundo eles têm que saber que a minha relação com vocês não é eleitoral eles têm que saber que a minha relação com vocês é um compromisso de fé porque nós já provamos que o povo pobre deste país não é problema o povo pobre é solução e na hora que a gente colocar o povo pobre dentro do orçamento da União este país não vai ter mais criança da rua este país não pode distribuir arma tem que distribuir livro tem que gerar emprego e pagar salário decente e isso nós provamos que somos capazes de fazer então quero agradecer aos artistas a todos vocês a todos vocês de todo o território nacional e a minha retribuição é que eu vou fazer pelo Brasil uma caravana da cultura eu quero discutir quero discutir a verdadeira cultura deste país porque é através da cultura que o povo brasileiro vai fazer a revolução que esse país precisa para que o povo possa conquistar cidadania eu quero dizer para vocês a última coisa aos artistas eu saí tão forte da cadeia que eu tenho certeza que o Moro tomava remédio tarja preta para dormir porque ele estava com a consciência pesada eu tenho certeza que o Dallagnol não dormia direito e eu ainda tive o prazer de me apaixonar na cadeia eu é essa então então olha eles não sabem eu estou eu estou falando eu estou falando eles 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 já tinham dificuldade de enfrentar porque ele não suporta também em Freixo a história do PT porque o PT é como um elefante ele incomoda você veja o PT com oito anos de existência com oito anos de existência o PT disputando as eleições contra o companheiro Ulisses Guimarães Brizola Mário Covas da FIFA Neuliano Chaves e tantos outros foi o PT que foi o segundo colocado o PT foi o segundo colocado em o PT em 89 em 94 em 98 em 2002 foi o primeiro em 2006 foi o primeiro em 2010 foi o primeiro em 2014 foi o primeiro em 2018 foi o segundo mas poderia ser o primeiro em 2022 nós vamos voltar a ser primeiro nesse país e vamos restabelecer com os partidos de esquerda com o PCdoB com o PSOL eu tenho certeza que uma boa parte do PDT sabe a nossa relação para provar para provar a quantidade de loucuras e mentiras que foi contada nesse país contra essa mulher que cometeu um único defeito de ser honesta decente e corajosa então olha eles eles não tem noção eu tenho muitos processos eu não estou livre não eu tenho muitos processos eu acho que eles vão tentar evitar que eu reconquisto o meu direito de ser candidato eu também já vou estar com 77 anos está na hora de eu parar de ser candidato apesar apesar ó eu eu digo eu digo uma coisa eu digo uma coisa que eu acho que a família Marinho não gosta quando eu digo que eu tenho 74 anos não de idade de experiência tenho energia de 30 anos e estou com um tesão de 20 então você imagina o quão vai ser difícil de suportar sabe enfrentar nós outra vez pelo Brasil então olha Janjinha se prepare porque a luta é longa a luta é longa mas nós vamos vencer eu só quero que vocês saibam só quero que vocês saibam independentemente de qualquer coisa nós temos obrigação moral para os nossos filhos para os nossos netos para os nossos bisnetos ou bisnetas e para a genitude brasileira da gente começar a trabalhar para desmontar esse fascismo que ora está instalado no governo brasileiro não é possível esse país tinha aprendido a gostar de si mesmo esse país tinha aprendido a ser protagonista internacional esse país tinha conseguido juntar a América do Sul e a América Latina esse país tinha conquistado o respeito de todo o continente africano esse país era respeitado pela China esse país era respeitado pela Índia esse país era respeitado pela Europa e esse país era respeitado pelos Estados Unidos o Celso o Celso se lembra quando em 2002 ainda em dezembro o Bush me chamou para conversar sobre a guerra do Iraque que era preciso o Brasil ser solidário para invadir o Iraque eu disse para o Bush eu não conheço o Saddam Hussein o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil a minha guerra não é com o Saddam Hussein a minha guerra é contra a fome e a miséria no meu país é contra o analfabetismo e a fome a fome que a gente tinha acabado nesse país voltou às ruas do Rio de Janeiro voltou às ruas de São Paulo e voltou na maioria da cidade brasileira esse país não pode ser pequeno esse país não pode ser pequeno a gente não pode permitir que no século XXI a gente continue na mesmice da história desse país depois de 300 anos de segregação de todo um contingente de milhões de africanos que foram trazidos livres para virar escravos aqui não é possível não é possível que a gente não sinta obrigação de acabar com o preconceito qualquer que seja ele contra mulheres contra negros contra índios contra toda questão de gênero nós precisamos ter uma sociedade mais civilizada em que o respeito entre as pessoas é o fundamento da construção da nossa democracia não ao ódio e sim ao amor porque o amor vencerá em qualquer circunstância em qualquer hipótese não digam não digam não digam não digam que eu saí mais radical da cadeia não digam que eu saí mais radical da cadeia eu saí mais consciente eu nunca li tanto sobre a África como eu li da cadeia nunca e hoje eu tenho consciência porque que a sociedade brasileira ainda mantém o preconceito racial porque quando eles tomaram a decisão pressionado pelo mundo inteiro para acabar com a escravidão eles logo de cara encontraram um nome para os negros eram vagabundos ou seja os negros saíram das senzalas não tinham emprego e ao invés de as pessoas se preocuparem de arrumar emprego começaram a chamar os negros de vagabundos e até hoje até hoje quando você vê uma pessoa procurando emprego e não tem emprego está desempregada as pessoas falam não trabalha porque é vagabundo não trabalha porque não quer esse Lula vai dar o bosta a família vai criar vagabundo esse Lula vai aumentar o salário mínimo o povo não quer trabalhar gente chega nós temos que ter agora que ser tomado por uma única palavra as pessoas de bem deste país as pessoas democráticas deste país os artistas neste país nós temos que ter uma palavra para tocar o nosso dia a dia é a indignação que deve tomar conta de nós para a gente fazer o que tem que ser feito neste país gente do fundo da minha alma a gratidão que eu tenho por vocês eu acho que é impagável eu só posso retribuir dedicando cada minuto da minha vida para ajudar a libertar e a melhorar a vida do povo brasileiro um abraço gente muito obrigado por tudo feliz ano novo e feliz Natal para todos vocês um abraço e feliz